Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo E vai dar tudo certo Aleluia, glória a Deus Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Oh, glória a Deus Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é só de momentos bons É, há tempos difíceis Eita, se você crê Eita, se você crê A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Eita, se você crê Eita, se você crê Oh, glória a Deus Já deu tudo certo Pois a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo Quem crê, louva o sol com as palmas, amém? Glória a Deus, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus Cristo